Pensa em nada legal Fica sorrindo agora Sorri pra qualquer pessoa Anda sem rumo na rua Pra viver, pra ver, não vai descer no mundo Atenção, a missão, que sai cada gesto Tá por tomar, tá por falar, o brilho dos seus olhos Eu não quero tudo de uma vez, eu só tenho simples desejo Hoje eu só quero que o dia nem me vem Hoje eu só quero que o dia nem me vem Hoje eu só quero que o dia nem me vem Deus precisa e Jesus vira assim Com essa alegria, com essa energia positiva Que dá Abrir a porta do dia Entrar sem pedir licença Sem parar de pensar Pensar em nada Ficar sorrindo a doce Sorrindo a qualquer pessoa Andar sem pula, pula Pra viver, pra ver Não é preciso pula Atenção, atenção Estar em cada gesto Tá no mar, tá no mar No brilho dos seus olhos Eu não quero tudo, talvez não Eu só tenho simples desejos Hoje eu só quero que o dia tem me ver Hoje eu só quero que o dia tem me ver Hoje eu só quero que o dia tem me ver Hoje eu só quero que o dia tem me ver Hoje eu só quero que o dia tem me ver E aí